Alô, alô galerinha do YouTube, deseja todos uma boa semana e hoje estou trazendo uma unidade para você no canal, então não se esqueça de se inscrever, deixar aquele like, pois temos toda terça-feira vídeo aí no canal. E hoje estou trazendo para o canal exatamente um desenho super fácil, acredito que todos que estão aí vão aprender comigo a como desenhar exatamente esse símbolo aqui ó, o símbolo do flash, esse aqui vai ser o material que eu vou usar, então não se esqueça galerinha de se inscrever, deixar seu like e agora vamos ao nosso vídeo, valeu! Então pega seu material e vem aprender comigo esse desenho bastante legal. Agora a gente vai usar exatamente o lápis da Estabilo e vamos começar a fazer aqui a parte do raio. Eu vou usar aqui uma pequena forma que é uma letra Z e a partir daqui a gente vai começar a fazer o nosso raio. Vamos fazer a letra Z e agora vamos determinar aqui aonde vai ser a ponta do nosso raio e vamos agora puxar um pouco mais para cima conduzindo já ao outro Z para fazer a ponta do raio. É um desenho simples que se você prestar atenção, seguir essas orientações, você vai conseguir fazer. Olha aí o nosso raio bastante simples. Vou colocar aqui esse desenho aqui ao lado, que é o desenho que eu tirei da internet e para a gente poder fazer igualzinho a ele. A gente vai fazendo agora essas partes de dentro do raio, porque eu quero nesse raio dar um efeito de profundidade. Estou utilizando esse pequeno transferidor que ele tem uma parte reta para exatamente a gente poder fazer o nosso desenho bem direitinho. Essa aqui é uma tampa de um dos meus lápis de cor. Eu usei ela, ela tem exatamente 8 cm, que é exatamente o tamanho do nosso raio que está aqui ao lado. E vamos agora começar a fazer a parte externa que ele tem dois círculos. Podemos usar o lápis ou podemos usar o compasso. Vamos usar aqui o compasso, que eu acredito que é bem mais fácil para você fazer. A gente vai medir esse círculo, que eu já falei que é 8 cm e agora a gente vai procurar o meio desse círculo, ou seja, que é um raio dele de 4 cm. E vamos agora com o compasso, essa parte que tem a pontinha metálica, a gente coloca no meio e vamos deixar aqui uma diferença de meio centímetro para poder fazer o primeiro círculo. Após isso, a gente vai reabrir de novo o nosso compasso e agora vamos botar um centímetro e meio, que é para dar a diferença do pequeno e ficar um centímetro para fora. Após a gente fazer isso, a gente vai agora pegar o nosso lápis e cobrir todos os três círculos que fizemos para exatamente depois dar o acabamento no nosso desenho. Lembrando a vocês, é um círculo de oito, um círculo de oito e meio e outro círculo de nove e meio. Dando assim, três círculos no nosso desenho, que nós iremos pintar conforme a gente está vendo aqui ao lado, para fazer esse efeito de profundidade e esse degradê em nosso desenho. Então, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, para que você fique ligado e venha receber toda semana vídeo novo com novidades que vamos trazer aqui para o canal. Utilizamos o lápis amarelo, vamos agora utilizar o lápis grafite para exatamente a gente fazer aquelas partes que a gente quer escurecer no nosso desenho. Eu tanto vou fazer aqui dentro do raio, como eu vou fazer aqui na parte externa do raio, para quando a gente passar o lápis amarelo na parte externa e o lápis vermelho na parte interna, a gente poder fazer aquele degradê e aquela sombra que a gente deseja no desenho. Agora nós iremos usar o amarelo de novo para poder fazer algumas partes que a gente quer do nosso raio, para que ele fique um pouco mais escuro, que é exatamente cobrindo esse lápis cinza que a gente passou aqui, a gente passa por cima dele, para que ele fique com um tom de amarelo um pouco mais escuro do que a primeira parte que a gente fez no nosso desenho. Eu pego o lápis grafite de novo e repasso por cima do amarelo, para que eu possa fazer esse efeito que a gente vê aqui no nosso emblema, aqui ao lado. Após a gente fazer isso, a gente vai pintar de vermelho a parte de dentro do nosso emblema, só que tem algumas partes que a gente vai deixar um pouco mais clara do que outras. A parte que a gente vai deixar escura é aquela na qual a gente passou o grafite, quando passar o vermelho ele vai ficar um pouquinho mais escuro. Só que além desse vermelho, eu vou usar outro tipo de vermelho. É um vermelho um pouco mais escuro, chegando quase a ser marrom. Ele não é um marrom, mas você pode notar que quando a gente pinta aqui por cima do vermelho, ele fica mais escuro. Agora que nós iremos usar o marrom. Esse marrom é para exatamente fazer o efeito de sombra nesse emblema. Você pode notar que utilizamos três cores. Vermelho, um vermelho mais escuro, que é o vermelho tipo um tom de café, e estou utilizando agora o marrom. Vou já pintar aqui o marrom na parte aqui de cima, para depois que eu passar o vermelho, poder esse efeito ficar melhor. Já que eu utilizei o grafite, eu utilizo o marrom também, para que esse efeito ele venha ficar bem melhor no nosso desenho. Agora a gente pega de novo o vermelho, o tom de café, e vamos passar por cima do nosso marrom. Você pode ver que quando a gente passa por cima, o efeito ele fica bem melhor. Eu coloquei esse protetor aqui ao lado, que é para você também poder ter o seu, para proteger quando você for pintar e não borrar os seus desenhos. Aqui é um amarelo ouro, que eu estou dando na borda do nosso desenho, para ele poder ficar com o efeito melhor. E eu vou utilizar agora esse marcador, ele é um marcador de DVD, ele tem uma ponta um pouco mais grossa do que o lápis da Estabilo, para que a gente venha fazer o efeito e o acabamento no nosso desenho. Lembrando a você, que toda semana aqui no canal temos vídeo. Faça seu pedido aí, que eu terei o maior prazer de atender. Não se esqueça de se inscrever, ok? Olha que legal ficou aí o nosso emblema do Flash. E eu acredito que você vai conseguir fazer igualzinho esse meu, ou até melhor. Então, agradeço aí pela boa participação. O resto agora é eu fazer a minha assinatura. JM Designing. O desenhista. Hoje é exatamente 27 de 4 de 2020. Muito obrigado aí a todos pela boa participação. Não se esqueça de se inscrever, deixar aquele like e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí lembrando a vocês que estão assistindo aí o nosso canal saiba que você não paga nada é só você logar aí na conta do Google e assim você vai estar conectado junto com a gente para aprender artes e desenhos aí então venha conhecer a nossa comunidade no canal venha fazer parte dessa família e venha aprender desenho aí como este olha que legal esse desenho que eu fiz e você pode aprender comigo aí vários tipos de desenho então não se esqueça de se inscrever e temos vídeo aí galerinha toda semana no canal venha fazer parte dessa família que só cresce a cada dia valeu! e aí e aí